CAPÍTULO 664, COMPETIÇÃO MENSAL TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES Dentro da cordilheira em que o salão desolado estava localizado, havia um pico de montanha especialmente vasto e alto. Este pico de montanha atravessa como nuvens, que caiam e torciam no torno dele, dando-lhe um sentimento de fora do mundo. Este pico da montanha era a localização do salão principal do salão desolado. Poderia ser contado como chefe de vários salões dentro do salão desolado. A competição mensal também foi realizada no topo desta montanha. A competição mensal era o evento mais habitual realizado na seita do Deio e nos quatro salões. O objetivo desse evento era observar o progresso do treinamento dos discípulos e usar esse evento para estimular o desejo de treinamento deles, ou aumentar a força geral dos salões. Além disso, em cada competição mensal, alguns discos de ramo que serão promovidos para se tornar discos internos devido ao seu desempenho estelar. Portanto, mesmo que essa competição seja realizada todo mês, esse dia ainda era o dia mais animado de todo mês. Isso ocorre porque foi o único dia em que os discípulos do ramo tiveram a chance de serem promovidos para o salão principal. Dentro do salão desolado, o número de discípulos de ramos variados em milhares de milhares. Quanto aos discos internos, havia três mil e havia três discos diretos. Isso pode ser dito aqui como uma formação gigante. Dentro de um dia, haverá uma esmagadora maioria deles reunidos aqui. Assim, uma maneira como ocorre por um evento naturalmente não seria trivial. No ponto mais alto do pico da montanha, havia um salão antigo, silencioso e grande, que atravessava como nuvens. Uma aura majestosa estava sendo usada por ele. Enquanto isso, sua cor amarelada era uma marca deixada para trás pelo tempo, demonstrando que havia resistência ao teste deste. Na frente deste grande salão havia um estádio verde extremamente vasto, que dava forte sensação de ordem. Neste momento, já estava densamente povoado de pessoas. Embora o vasto estádio estivesse cheio de pessoas incontáveis, não havia uma única briga. Mais de dez mil discípulos enviados em silêncio no estádio. O solene que encheu a atmosfera até causar flutuações no poder e o an natural circundante. Perto do centro do estádio estava onde estavam os discípulos internos enviados. Alguns dos discos das filiais estavam olhando para eles. O brilho dentro de seus olhos era inveja e admiração. O propósito do seu trabalho foi o sonho de um dia, se tornar um disco interno do salão desolado. Olhando mais além para o centro do estádio, havia uma série de plataformas altas elevadas. Sentidos sobre elas, algumas centenas de pessoas vestidas com roupas amarelas. Cada um deles emitem ondas após ondas de flutuações assustadoras do poder e o an. Aqueles eram os discípulos diretos, uma verdadeira elite do salão desolado. Se os olhares dos discos do ramo estavam cheios de pesquisa e admiração, os olhares direcionados para os discos diretos também eram preenchidos com um traço de respeito. Todos eles estavam claramente conscientes de que se tornariam um disco direto e eram uma marca de poder e força. No entanto, o que chamou a atenção da maioria das pessoas no estádio, não foram os discos diretos. Em vez disso, eram quatro plataformas grandes e altas situadas no centro do estádio. Nessas quatro plataformas, havia quatro pessoas diferentes. Seus status e posição eram mais altos do que qualquer disco no salão desolado. Seus status e posição era algo que qualquer sabre, e não havia ninguém que devesse suas habilidades. Isso porque os quatro eram os quatro discos diretos senhores do salão desolado. Em outras palavras, eles eram como existem mais notáveis entre todos os discípulos no salão desolado. No lado oposto do estádio, havia uma mesa de pedra e uma fileira de cadeiras de pedra. Sentiram-se lá Shenzhen, Udeio e alguns outros protetores do salão desolado. Eles estavam atualmente observando uma cena diante deles. De acordo com as informações que recebemos, há registros de discípulos dos arquivos desta vez que tem qualificações para tornar-se discípulos internos, anunciou Udeio enquanto olhava várias vezes o estádio inteiro. Depois de ouvir essa afirmação, Shenzhen concordou levemente com a cabeça. Este número era muito melhor do que as estatísticas dos últimos meses. Parece que os pequenos companheiros no fundo treinaram bastante nos últimos dois meses. Lindó ainda não apareceu, perguntou Shenzhen de repente. Não, respondeu Udeio enquanto continua falando, ele deveria estar em uma fase crítica do seu treinamento. O irmão mais velho Mo está bastante interessado e deve estar olhando nele. Se ele não conseguir chegar ao tempo, Eide o desafiei por um mês, já que o treinamento é mais importante, disse Shenzhen, sorrindo. Ele não queria que Lindó aparecesse agora. Baseado no talento de Lindó, suas chances de vitória, mesmo contra Jiang Rao, aumentaram um pouco se ele fosse treinar por mais de um mês. As notícias já estão espalhadas e até alguns discípulos dos ouvidos falam de Lindó. Todos eles querem testar o gene humano que desafiam um dos quatro discos diretos depois de entrar no salão desolado por menos de um mês. Disse Udeio, impotente. Além disso, com base na personalidade de Lindó, tem o medo de que ele nunca volte atrás. Sua personalidade. É realmente semelhante ao irmão mais velho de U-Tong. Além disso, ele não teria sido corrigido até o portão Yuan sozinho. Depois de pensar sobre isso, acredito que até o mestre da seita ou os critérios protegidos se ele permanecer na seita do Deyo. Mas? O portão Yuan, essa coisa maldita? Desafiou Shenzhen antes de suspirar profundamente. Quando ele mencionou esse incidente, até uma pessoa com seu status não deixar de amadurecer. Udeio ficou solene e seu rosto ficou bastante sombrio. Pode-se dizer o quanto amar ele era sobre Diu-Tong e o incidente de portão Yuan. Isso é o suficiente, não vamos falar sobre isso. Vamos esperar mais um pouco. Depois que Shenzhen viu uma expressão no rosto de Udeio, ele sacudiu a cabeça secretamente. Se o veterano Diu-Tong ainda estiver perto, agora, com base nos seus resultados anteriores, havia uma boa chance de que ele rivalizasse com os antigos protetores da cidade. Lamentavelmente, o mestre da seita do portão Yuan entrou em ação, talvez, ele detectou uma ameaça que Diu-Tong se tornava no futuro, caso fosse dado tempo suficiente para crescer. Enquanto Shenzhen e Udeio estavam conversando, uma ligação foi exibida por causa do atraso na competição mensal. No topo de uma plataforma de pedra, Jiang Rao estava ocasionalmente observando uma grande quantidade de pessoas no estádio. Prontamente, ele franziu as sobrancelhas. Há rumores de que Lin Do já havia submergido no salão de artes marciais por cinco dias. Ele estava planejando usar isso como uma desculpa para evitar a luta de hoje. Ha ha, irmão mais velho, Jiang Rao. Parece que o desafio de hoje pode ter um fracassado. Faeun sorriu quando viu essa cena. Ele está como costas casualmente antes de provocar Jiang Rao. Se esse é o caso, sua prévia de arrogância é realmente uma piada, respondeu Jiang Rao com calma e informalidade. Lin Do acaba de entrar no nosso salão desolado. Mesmo se você derrotá-lo, não seria nada glamouroso. Além disso, ele é nosso irmão mais novo. Disse Petong enquanto estiver lendo uma música. Ele era o único com as maiores qualificações entre os quatro discursos diretos seniors. Eu não queria causar problemas para ele. No entanto, há momentos em que respeitar um irmão mais velho ainda é necessário, certo? Se isso não acontecer, no futuro, os membros do nosso salão desolado serão ridicularizados por aqueles outros salões por não saberem como respeitar os mais velhos. Respondeu Jiang Rao depois de franzir o lábio. Está tudo bem, deixe-o sofrer um pouco para conter sua disposição arrogante. No entanto, é preciso lembrar que o chefe Shenzhen e outros valorizam muito Lin Do, acrescentou Song Jiu, enquanto sorria. Eu exercerei descrição. Desde que ele foi capaz de acessar o centro de Rio das Pílulas por tanto tempo, até que eu tenha respeitado isso. No entanto, ele ainda é considerado como um disco novo e precisa conhecer as regras. Já que vocês não estão dispostos a tomar medidas, eu tomarei, disse Jiang Rao casualmente. Song Jiu sorriu mais uma vez e apenas balançou a cabeça sem dizer mais nada. No entanto, o atraso inesperado adiciona um toque extra de antecipação. Song Jiu estava curioso para ver o tipo de desempenho incrível ou o irmão mais novo, que teve pressão com uma força irresistível desde a sua entrada no Salão Desolado, critérios contra um dos quatro discos diretos Siniers, Jiang Rao. Ele seria espancado até que seu espírito arrogante fosse substituído pelo desespero ou ele faria outro milagre mais uma vez. Enquanto todos os discípulos esperavam, ou o tempo passou devagar. No entanto, uma ação no estádio foi gradualmente ficando mais intensa com o passar do tempo. Vendo isso, tanto Shenzhen quanto Udeio franziram o senho. No entanto, eles não impediram isso. Em vez disso, seus olhos se movem irresistivelmente para o pico da montanha, onde fica o Salão de Artes Marciais. Está na hora. Mas por que esse colega lindo não apareceu? Em um canto dentro da localização dos discos diretos, Molling e os outros estavam ficando levemente preocupados. Seus olhares escaneavam constantemente todas as direções. Eles claramente sabiam que as notícias sobre uma disputa entre Lin Doi e Jiang Rao se espalharam por todos esses dias. Se Lin Doi não aparecesse, ele poderia se tornar alvo de ridicularização e zombaria. Lin Doi estava no Salão de Artes Marciais e provavelmente está atrasado porque está aprendendo uma nova arte marcial. Liu Bai disse solenemente. Ele apareceu para uma multidão impotente e disse, espere um pouco mais. Ficar em pânico não resolveu o problema. Além disso, pode ser bom adiar essa luta. Afinal de contas, o oponente de Lin Doi é um dos quatro discursos diretos Siniars. Faça o caminho que expressa suas palavras, era óbvio que ele não estava favorecendo como chances de Lin Doi para este desafio. Embora tivesse muita confiança em Lin Doi, permitido, Jiang Rao não era alguém que pudesse ser visto com Tong Chuan. Depois de ouvir suas palavras, o grupo pode apenas ouvir com a cabeça e reprimir a ansiedade em seus corações, enquanto espera ansiosamente pela chegada de Lin Doi. O sol ardente acima do céu começou a alcançar uma posição central. Vendo isso, Shenzhen e Udeio conseguiram equilibrar a cabeça. Parece que Lin Doi estava realmente absorvido em seu treinamento. Deixe os outros discípulos começarem primeiro. Shenzhen comprou uma mão antes de um protetor do salão desolado sair lentamente. Seus olhos percorrem todo o estádio antes de anunciar ou iniciam a competição mensal. Ao vê-lo aparecer e anunciar, um silvo desapontado pode ser ouvido tocando em todo o estádio. Sou ush. No entanto, assim que esse tipo de desapontamento começou a diminuir, ou algo pareceu rompendo-se com o arrependimento prolongado do céu. Uma aura familiar poderia ser enviada a partir daí. Ele finalmente chegou. Ele não me decepcionou no final. Zhang Hao criou a cabeça e conseguiu um ponto distante no céu. Uma risada apareceu em seu rosto. E em cada vídeo até o próximo vídeo. Você guerreou enviado na cara e se observamos em todo o lançamento. carbonatorna se vê aspiração. Muitas minhas. Vocêimage ela grande a cabo de tempo? Você acha que vocêdefricou 5 emulo da cabeça e conseguiu ao resto do céu?